Rick Harris foi um ator, produtor, dublador e comediante estadunidense nascido em 5 de outubro de 1962 em Long Beach, na Califórnia, Estados Unidos e ficou conhecido por interpretar o personagem Malvo, um ladrão que gostava de roubar correntes de ouro no ano da série ele tinha 43 anos de idade e infelizmente veio a falecer em 26 de dezembro de 2016 com 54 anos